De seis anos que estava internada no Hospital de Trauma de Campina Grande, ela teve morte cerebral ontem. A criança e outras quatro pessoas foram atingidas por um carro desgovernado na cidade de Areia, que fica no Brejo Paraibano. Esse acidente, que eu nem sei se eu posso chamar de acidente, essa tragédia aconteceu na noite do último domingo. Ela ainda passou por uma cirurgia, ficou internada na UTI infantil do Hospital de Trauma lá de Campina, mas depois de quatro dias, infelizmente, foi constatada aí a morte cerebral. Nesse mesmo acidente, gente, vale lembrar que outras duas pessoas morreram. Uma mulher de 33 anos e um menino de 9. Apenas um homem que foi atropelado permanece internado lá no Hospital de Trauma de Campina Grande. O estado de saúde dele é considerado regular. Agora, preste atenção, hein? Nesse acidente, cinco pessoas inocentes foram atingidas por esse carro. Duas morreram no dia. Essa menininha aí que você está vendo a foto, morreu no Hospital de Trauma lá de Campina Grande. E aí, um homem e uma outra criança estão se recuperando. Mas, o motorista que provocou toda essa tragédia, e que me parece que estava acompanhado também de um passageiro, Eles fugiram do local do acidente e, até agora, não se apresentaram à polícia. Agora, outro detalhe bem importante. As pessoas que testemunharam esse acidente, disseram à polícia que essas duas pessoas que estavam no carro, apresentavam sinais de embriaguez. O que é bem provável que realmente isso tenha acontecido. A suspeita é forte, afinal de contas, Depois de atropelar cinco pessoas, Esse homem simplesmente desapareceu. Não prestou socorro às vítimas e não se apresentou à polícia. Mesmo o advogado dele tendo sinalizado aí para a Polícia Civil de Areia De que ele iria se apresentar. Mas isso não aconteceu. E até agora, E eu espero que não tenha mais nenhuma vítima dessa história, Foram três pessoas mortas. Duas pessoas feridas. Tem aí um homem e uma criança que ainda estão se recuperando. Mas três pessoas mortas. Uma mulher e duas crianças. Pessoas que ainda tinham aí, ó, uma vida toda pela frente. Uma vida que foi interrompida. E a suspeita é de que tenha sido pessoas sob efeito de álcool. Até quando, né, essa irresponsabilidade vai ficar fazendo as vítimas? É isso que a gente se pergunta. É revoltante. E olha, ainda na... E aí, ah... E aí, a sua mãe...